O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu inscrições para o Processo Seletivo de Contratação Temporária para o Censo Agropecuário 2017. Mais de 2 mil trabalhadores temporários serão selecionados para atuar nos 497 municípios do Estado. Luiz Eduardo, como é que vai ser essa seleção? O IBGE começa a realizar mais um Censo Agropecuário em outubro deste ano e nós estamos no momento com inscrições no Processo Seletivo Simplificado para selecionar os recenseadores e as equipes de supervisores que irão trabalhar nessa operação. É também uma oportunidade para jovens rurais do campo para se candidatarem a essas vagas? É, é um Censo Agropecuário, então é importante que o recenseador, se possível, ele tenha familiaridade com o setor primário, de preferência que ele resida inclusive na zona rural. Isso facilita muito, não só na fase de treinamento, no entendimento, na compreensão do questionário, porque ele já está habituado com essas questões, e também no deslocamento. Ele conhece bem a região, se desloca de uma maneira melhor. Esse trabalho seria temporário, por quanto tempo os trabalhadores irão atuar nessa pesquisa? A princípio, os recenseadores ficam cinco meses, a coleta está prevista para iniciar em 1º de outubro, eles são contratados um pouco antes para um treinamento, no final de setembro, e devem ficar trabalhando até o final de fevereiro de 2018. E serão selecionados mais de 2 mil trabalhadores? Exato, são 1.662 recenseadores e aproximadamente 500 supervisores que vão trabalhar em 91 postos de coleta que o IBGE vai ter espalhado pelo estado todo. E qual a média de remuneração? Os recenseadores, eles são remunerados por produção, então depende muito do ritmo de coleta que cada recenseador consegue imprimir. De uma forma geral, nas operações passadas no censo demográfico, os recenseadores que conseguem uma boa produtividade, que se dedicam, eles têm uma remuneração bastante adequada, bastante compensatória. Já os supervisores, eles têm um salário fixo, mensal, que oscila entre 1.600 e 1.900 reais por mês, mais todos os direitos que a legislação garante. E como é que vai funcionar a seleção, a escolha dos candidatos? Então, eles precisam se inscrever no processo seletivo, as inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, há informações também no site do IBGE. Essas inscrições encerram no próximo dia 23 de maio, então primeiro ele precisa se inscrever nesse processo seletivo, depois no mês de julho há uma prova, e em função dessa prova, então aqueles que ficarem classificados vão ser chamados para o treinamento no final de setembro e para a coleta a partir de outubro. Eu estou aqui com o Cláudio Santana, coordenador do Censo Agropecuário. Cláudio, o que é o Censo Agropecuário e qual a importância disso? O Censo é uma varredura, ou seja, nós vamos a todos os estabelecimentos agropecuários e fazemos diversas perguntas. Em nível Brasil, nós estimamos que seja em torno de 5,13 milhões de estabelecimentos agropecuários. E aqui no Rio Grande do Sul, 425 mil. A importância do Censo é que ele dá um retrato atual de como que está a produção primária do país. Nós perguntamos sobre a estrutura da propriedade, tamanho da propriedade, a pecuária que é desenvolvida nessa propriedade, lavoura, perguntamos sobre o pessoal ocupado, sobre receita, sobre despesa, sobre água e indústria rural, enfim, uma gama de perguntas que vai dar um novo retrato da produção primária no país. É importante o produtor rural saber que em breve vai receber os recenseadores nas suas propriedades e deles receber e abrir a porta para que eles entrem e façam as pesquisas. Isso, o Censo vai iniciar a partir do dia 1º de outubro e vai se estender até o final de fevereiro de 2018. E é fundamental que o produtor receba, primeiro que ele saiba que vai acontecer o Censo Agropecuário e a importância de prestar informação para nós e que ele receba o recenseador e que responda a todas as perguntas da maneira mais correta para que nós possamos retratar a nova realidade brasileira. Outra questão importante da gente destacar é em relação ao sigilo das informações. Isso, toda e qualquer pesquisa do IBGE está resguardada pelo sigilo das informações. As nossas estatísticas servem somente para fins estatísticos, não pode ter por força de lei qualquer outro tipo de uso.